Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, eu escuto tanto falar de solidariedade, você também já deve ter escutado, né? Falar, seja solidário, seja solidário. E geralmente essa palavra solidário, a gente usa muito, a gente escuta muito quando tem campanhas, né? De arrecadação, de ajudar alguém, de ajudar alguma catástrofe. Ah, seja solidário. Mas na verdade o que é ser solidário? Solidário é ser como aquilo que é sólido. Deixa eu te explicar o que é sólido. Dizem que a química nos ensina e a física também nos ensina que os átomos, quando eles estão juntinhos, 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 eles formam aquilo que é sólido, uma matéria sólida. Então a palavra solidário vem justamente aí de estar juntinho, junto, né? Aquilo que é sólido é porque os átomos estão juntos. Então olha que interessante, ser solidário é estar junto com o outro. Ser solidário é você estar junto com o outro para que possa ajudá-lo, para que possa fazer com que ele tenha vida, para que possa fazer com que ele seja feliz. Então, a solidariedade é um esforço que a gente faz de estar junto com o outro. Mas não estar somente por estar, estar junto com o outro para que o outro possa ser feliz, para que o outro possa ter o alimento que precisa, para que o outro possa ter o entusiasmo que precisa, para que o outro possa ter as coisas que precisa, para que ele seja feliz. Então, ser solidário é um esforço de não abandonar o outro, mas estar sempre junto daquele que precisa. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, abençoa o nosso caminho, ilumina os nossos passos e abençoa da mesma forma todas as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa, Senhor, todos os objetos que trouxemos e esta água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.